Olá um pouquinho aqui do Hot Vintage Esse aqui é um 57, só que trocou o imã pelo Anico 5 Rope 5, ou Rope Cast E os captadores com o time bem aberto Essa aqui tem uma guitarra que, ah tá muito fechado o time, então isso aqui abre bastante Se eu consigo mostrar Deixa eu fechar um pouco o tone do amplificador quanto do pedal Boa 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 Amém. Amém. Amém.